Espanha destina 50 milhões de euros às Ilhas Canárias para lidar com crise migratória. O anúncio foi feito por Ángel Víctor Torres, ministro da Política Territorial, depois do primeiro-ministro ter visitado o arquipélago. Pedro Sánchez esteve nas Canárias para discutir possíveis soluções para a crise migratória com o presidente da região, Fernando Clavirro. Grande parte dos migrantes que chegam às Ilhas Canárias são menores não acompanhados e estes são prioridade da política migratória. Torres disse que os líderes vão trabalhar no sentido de criar uma nova legislação que obriga outras regiões espanholas a aceitar menores não acompanhados, milhares dos quais chegam às Canárias como órfãos. Estes menores não acompanhados tornam-se automaticamente tutelados pelo Estado. O arquipélago tornou-se um dos principais pontos de entrada na União Europeia de imigrantes em situação irregular provenientes de países da África Ocidental. Atualmente, os abrigos para menores estão já sobrelotados.